O segundo informe é que a Constituição do Comitê Empresarial Solidário, que já está operando há um mês e reúne 238 empresários e empresárias aqui do Estado de São Paulo, conseguiu reunir 367 milhões de reais em doações, em dinheiro, em produtos e serviços para saúde, proteção social, como já mencionei, e segurança pública. Quando falo segurança pública, falo principalmente de equipamentos de proteção individual para a Polícia Militar e a Polícia Civil. Muitos destes equipamentos foram doados pelo setor privado por doações destas empresas, que de forma solidária permitiram que alcançássemos, em quatro reuniões, em 30 dias, o total de 367 milhões de reais. Eu vou tomar liberdade de ler de forma breve, as empresas, foram 83 empresas que apresentaram este gesto solidário com doações em dinheiro, produtos e serviços. E é justo que, em nome do governo de São Paulo e da população do Estado de São Paulo, eu possa agradecer a Associação Alzira Herzog, a Abiplast, a Accenture, a Alpargatas, a Amazon, a Ambev, a Atievon Hart, a B2W, a B3, o Banco BMG, a Balduco, a Bung, a Bracel, o Bradesco, a Braskem, a BRF, o Banco BTG, Cacau Show, Caoa, a família do Carlos Wieser Martins, o Carrefour, a Colgate, a Comunitas, a Cozã, a Danone, a Deloitte, a Descarpac, a Dias Supermercados, a Dow Química, a Empiricus, o Laboratório EMS, a Entrevias, a família Brascher, a doação foi da família, a família Hermírio de Moraes, a família do empresário Abílio Diniz, também a Fundação Mafri, o Grupo Fischer, as Indústrias A&B, o Grupo Itaú, Banco Itaú, Banco Itaú Unibanco, a família Jaime Garfinkel, a JSL, a Kid Calçados, a Levan Panificação, a Logitech, o Magazine Luiza, a Mars, a Mary Kay, a Microsoft, a Minerva Foods, a Natura, a Natural One, a Nestlé, a Nivea, Ortobon, a Procter & Gamble, parceiros da educação, o Banco Pátria, a família do empresário Pedro Parente, a PepsiCo, a PricewaterhouseCoopers, a PwC, a Qualicorp, a Raia Drogazil, a Rappi, a Redditor, a Renova BR, a Restock, o Banco Santander, São Martinho, a Usina São Martinho, a Sertrading, o Sinditêxtil, a Step & Company, a Sulamérica, a Suzano, a Toyota, a União SP, a Única, a Unilever, a Unipar, a UnitedHealth, que é o Grupo Amil, a Vivo, a Volkswagen do Brasil, o Banco XP e a Zanqueta. 83 empresas que, de forma solidária, doaram ao Estado de São Paulo R$ 367,6 milhões em produtos, dinheiro e serviços. todas as doações auditadas pela Pricewaterhouse, com 15 auditores, num serviço também pró-bono da Price, que é uma das maiores empresas de auditoria do mundo. A todos vocês que, individualmente, familiarmente e empresarialmente, ofereceram as suas doações, muito obrigado. Vamos continuar seguindo na busca de mais doações e nesta corrente solidária, que talvez venha a ser o maior legado de todo este duro período de tristeza e de enfrentamento do coronavírus, muito provavelmente será o maior legado, um movimento de solidariedade, que, a meu ver, prosseguirá mesmo depois de vencermos esta crise.